O assunto agora é iluminação pública. A partir do próximo ano, os moradores da região metropolitana do Vale e Litoral Norte poderão ser obrigados a pagar mais um tributo municipal. Brisa Albuquerque que tem as informações. Essa questão já está gerando polêmica. Os prefeitos dos pequenos municípios avisaram que não tem dinheiro em caixa para pagar mais essa despesa e que terão que repassar essa taxa para a população. Eu converso agora com o secretário de Serviços Públicos aqui de Taubaté, Alexandre Magno. Bom, aqui a cidade também está pensando em criar essa taxa. Por que os contribuintes serão obrigados a pagar por mais esse tributo? É uma emenda concessional que determina que a concessionária repasse, a prefeitura, perdão, possa passar esses valores correspondente à manutenção, à expansão do sistema aos munícipes. Quer dizer, é uma lei também, ela restabelece que a prefeitura tem essa prerrogativa. E isso seria necessário para suprir a demanda agora, a partir de janeiro de 2014, a qual a prefeitura assume toda a responsabilidade de implantação de novos pontos, manutenção, call center para atender a população. Então é um custo significativo que aí as prefeituras no Brasil todo estão estudando a implantação da contribuição de iluminação pública. E essa taxa será destinada a pagar qual tipo de serviço? É, serviço de manutenção, troca de equipamentos, instalação de novos braços, iluminação pública, o call center, projetos, né? Hoje a bandeirante, por exemplo, a energia, ela exige que todo o projeto seja apresentado com antecedência, aí você tem toda a parte de ronda, monitoramento desse sistema. Enfim, são várias atividades e que envolvem um custo significativo. Muito obrigada pelas suas informações. Brisa Albuquerque de Taubaté para o Bande Cidade. Amanhã é feriado devido ao dia do trabalho, por isso a região prepara uma programação festiva. Aqui em Taubaté, os eventos vão acontecer na Avenida do Povo. O Sindicato dos Metalúrgicos dará início às atividades às duas da tarde. Vão se apresentar o grupo Arte Popular e a dupla Fred e Gustavo. Em São José dos Campos, haverá missa na Praça 1º de Maio, no Novo Horizonte, a partir das 8 horas da manhã. À tarde, a partir das 5, a programação será para as crianças, com o show de Patati Patatá. E às 10 da noite, tem o forró do grupo Fala Mansa. E o Bande Cidade 1ª edição termina aqui. Participe com sugestões através do nosso site ou pelo Facebook e também tem o Twitter. Fiquem agora com o Tony Blade e o Vale Urgente. Uma ótima tarde para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.